Ministro, vamos a Sorocaba, São Paulo, conversar com a rádio Cacique de Sorocaba, onde está Oliveira Júnior. Bom dia, Oliveira. Ministro, a questão é a seguinte, referente ao piso salarial. Vários prefeitos e governadores vêm reclamando que os seus caixas não darão conta para o pagamento desse piso instituído através dessa nova lei. Como administrar essa questão? Olha, Oliveira, primeiro, o piso é uma lei que foi aprovada em meados de 2008. Portanto, nós já vamos aí quase alcançar quatro anos de vigência da legislação. Os critérios foram aprovados praticamente por unanimidade no Senado Federal e na Câmara naquela ocasião. Não houve, na tramitação da matéria, manifestações contrárias, importantes, por parte de governadores e prefeitos. Então, houve um grande entendimento no país que era indispensável nós patrocinarmos uma recuperação do valor inicial da carreira do professor. Isso é uma exigência da Constituição brasileira e essa lei foi regulamentada em 2008 através de uma emenda constitucional. Por que nós temos que recuperar o piso e temos um piso nacional? Porque se nós não melhorarmos o ingresso na carreira, a valorização do ingresso na carreira dos professores, os bons profissionais não vão querer dar aula. Quando você olha o êxito dos países que têm um padrão educacional de primeira qualidade, por exemplo, o caso da Coreia, só os 5% melhores estudantes é que podem dar aula. E há uma disputa, portanto, na sociedade por um posto que é prestigiado e é valorizado. A Finlândia, que tem um dos melhores desempenhos no PISA, que é aquela análise internacional de qualidade de ensino, também tem uma situação semelhante. E assim em outros países. Então, o Brasil precisa entender que o nosso maior desafio histórico é a qualidade da educação. É dar educação para todos e uma educação de qualidade. É isso que prepara o Brasil para o futuro, para a sociedade do conhecimento, para a competitividade e para o desenvolvimento. E nós não teremos uma educação de qualidade nos padrões dos países desenvolvidos se nós não resolvermos a educação. Por sinal, nós nunca seremos considerados um país desenvolvido, apesar de já sermos a sexta economia do mundo, enquanto não tivermos uma educação de qualidade universal no país. Portanto, o PISA é fundamental agora. Eu reconheço que o reajuste é forte. 22,2% no ano, que é calculado exatamente pelo valor mínimo de aumento do repasse do Fundeb para os estados. Esse é o critério, é o aumento de recurso que está sendo repassado. Mas, de qualquer forma, é um reajuste elevado. E é evidente que há prefeituras e alguns poucos estados que têm dificuldades. No caso dos estados, o problema maior é o plano de carreira. Os estados vão ter que enfrentar esse debate. Os estados que já fizeram a reforma no plano de carreira conseguiram equacionar. Por quê? Você tem estados no Brasil hoje que 57% da folha de pagamentos são com os aposentados. Então, você não consegue melhorar na ponta a qualidade do serviço se você equacionar essa questão. E, assim, há outros problemas semelhantes. Carreiras, por exemplo, que têm 85 níveis salariais. Então, o PISA está lá embaixo porque a carreira é muito extenso. Então, tem que haver também um entendimento que não é só um problema do PISA. Há problemas que são localizados. Qual é a solução que eu vejo? Primeiro, para este ano de 2012, a lei é esta. Nós já divulgamos os parâmetros e a lei é para ser cumprida. E todo mundo sabia que a regra era essa. Para o futuro, o Congresso Nacional pode ouvir governadores, prefeitos, ouvir os professores, ouvir a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação e buscar o entendimento em relação a uma solução que seja sustentável e progressiva. O que nós não podemos é congelar o piso. Tem que continuar crescendo o piso porque ele está muito distante ainda de um valor que possa atrair bons profissionais. Nós estamos falando, apesar desse esforço que é significativo, nós estamos falando de dois salários mínimos para um professor começar a dar aula. É pouco para o Brasil. Nós não podemos nos acomodar nessa situação. Então, o MEC vai continuar lutando pela valorização do piso. A solução que eu apresentei ontem no plenário, não é uma posição do governo, é uma sugestão minha. Nós não tivemos ainda uma discussão dentro do governo para formar uma convicção. É que a gente use os recursos do pré-sal para fortalecer a educação, ciência e tecnologia. Por quê? Porque o pré-sal é uma riqueza não renovável. É uma riqueza que nós vamos ter por 10, 20 anos. O petróleo é uma riqueza não renovável. Os nossos netos seguramente não terão pré-sal. Nossos filhos não serão até onde terão. Então, o que é que nós vamos deixar para o Brasil do futuro? O que é que nós vamos deixar para o Brasil pós-petróleo, pós-pé-sal? Nós temos que deixar um Brasil preparado para competir na economia do conhecimento, na economia verde sustentável e na economia criativa. Então, vamos, essa geração, priorizar a educação, a ciência e a tecnologia com os recursos que vão crescer exponencialmente, fortemente, nos próximos anos do pré-sal. Então, o Congresso poderia aprovar a lei do pré-sal, distribuindo com mais equilíbrio, respeitando os estados produtores de petróleo, mas vinculando pelo menos um terço do pré-sal à educação, ciência e tecnologia. Município, Estado e União. Se todos nós fizermos esse pacto, seguramente o piso não será problema e nós vamos eleger a educação como a prioridade número um, que deve ser em termos de políticas públicas no Brasil. Oliveira Júnior, da Rádio Cacique, de Sorocaba. Você tem outra pergunta? Só para fechar, a minha pergunta para o ministro é o seguinte, qual o mecanismo que tem o Ministério da Educação para exigir que os municípios e estados cumpram esse piso? E se ele não teme que, não cumprindo este piso, que nós possamos ter aí uma onda de greves por parte dos profissionais em todo o país? O ano passado nós tivemos greves prolongadas, tivemos greves de mais de 100 dias, greves de 70 dias, 60 dias. E o apelo que eu faço publicamente é que a gente busque o entendimento e evite a greve, porque quem paga essa conta é o estudante. Não ajuda a greve prolongada a qualquer possibilidade de solução no caso da educação. Os alunos não podem, os alunos são a razão de ser do esforço do piso. O professor é a condição fundamental para ter uma educação de qualidade. Agora, nós não podemos ter greves prolongadas e recorrentes, porque isso compromete a qualidade do ensino, vai comprometer a evolução do Brasil, vai comprometer todo aquele compromisso que o professor tem na sala de aula. Então, vamos buscar o diálogo e a negociação, o entendimento. Esse vai ser o esforço do MEC, apoiar tudo que possa contribuir nessa direção.